Eu me chamo Meg Feitosa, trabalho na Real Equipamentos há nove anos. A minha história na Real começou na recepção, eu fui recepcionista da Real Equipamentos por um período. Depois eu fui trabalhar no setor de TI, onde lá eu tive uma visão maior dos outros setores, porque a gente interagia diretamente com os outros funcionários, os outros colaboradores. E depois eu fui promovida a trabalhar no setor administrativo, que é a minha área de formação. Eu vim trabalhar aqui no setor financeiro, como analista financeiro. Então eu sou muito grata, porque eu fui promovida a trabalhar na minha área. A Real, ela é um misto de sentimentos na minha vida. Aqui eu passei pelo processo de transformação, de dedicação, de aprendizagem. Eu sou profissional, então eu sou muito grata à Real. A Real significa realização, família, porque através dela eu consegui proporcionar algo de melhor para a minha família. A Real Equipamentos me fez sentir realizada profissionalmente. E é uma empresa que a gente contribui com ela e ela contribui e nos devolve. É uma empresa parceira, entendeu? Então eu desejo que a Real continue sendo essa empresa parceira, essa empresa amiga, essa empresa que realiza sonhos dos seus clientes, dos seus colaboradores.